E a grande verdade é que a paixão das pessoas pelos bichos não tem limites. A cada dia cresce o número de lares com animais de estimação, principalmente com cachorros. Por isso que Julinho Casares está aqui, porque para cada família ou ambiente existe um cão mais adequado. E é isso que nós vamos aprender com o nosso especialista em pets, Julinho Casares. Seja muito bem-vindo, Julinho. Obrigado, Minatinha. E para começar, a gente precisa saber qual é a raça ideal para famílias pequenas e que vivem em ambientes pequenos também. Qual é, Julinho? Então, Renatinha, a gente tem várias raças que podem se adaptar em espaços pequenos, né? Mas a que eu escolhi para hoje é o Spitz alemão. Lembra aquele? O Spitz, aquele bem fofinho. Olha só qual é o Spitz alemão. Aninha, traz aqui essa fofura. Olha que coisa mais fofa, gente. Esse é o flop. Olha o flop. Flop é um Spitz de dois anos. Agora, Julinho, por que você acha que essa raça aqui é ideal para famílias que têm uma residência pequena, com pouco espaço? É uma raça que, como vocês podem ver, tem um tamanho pequeno, de porte pequeno. É uma raça que se adapta facilmente em qualquer ambiente, né? Seja numa casa pequena, num apartamento pequeno. Eles são cães que não precisam de muito exercício diário. Por mais que todos os cães precisem passear, esses são cães que precisam passear uma vez no dia, até duas vezes no dia, não precisa de muitas vezes saindo com ele. Então, é um cachorro super tranquilo em casa e ele adora estar com a família. E ele late muito? Esse é um problema do Spitz, né? É um cachorro que late bastante. Então, por isso, é muito indicado a gente treinar eles desde filhote para não latir muito, para não ficar fazendo muito barulho por conta dos vizinhos. Agora, essa questão do latir muito, eu tenho alguns cães em casa, eu percebo uma coisa. Que todos que são pequenininhos, os terriers principalmente, têm essa tendência a latir mais. Então, na verdade, os terriers que você falou, são cães de caça, né? São cães que têm muita energia. Então, pela genética deles, eles já têm mais facilidade em começar a latir bastante. Então, está na genética deles. Então, por isso, que a gente tem que tentar segurar um pouco essa genética. Mas dá para ensinar a latir menos. Dá para ensinar a latir menos. E quanto antes, melhor, né? A gente sempre fala que quando ele é filhote, você já pode começar o treinamento, que é melhor ainda. Mas também não tem problema, depois de uma certa idade, começar esse treinamento também. Agora, a gente está aqui falando sobre casas e famílias pequenas. Agora, você tem espaço, tem um belo quintal, tem outra opção também, que é própria para famílias maiores. É isso aí. Com criança, por exemplo. Com criança também. Hoje, na verdade, um cachorro que eu escolhi para quem tem uma casa muito grande, tem bastante espaço, como você falou, piscina, que gosta também bastante, é o labrador. Ah, labrador é tudo. Olha porque ele vem chegando. Olha o que ele precisa de espaço. Gente, olha esse daqui. Esse daqui é o Rio de Janeiro. Eu queria saber por que ele é o ideal, então, para casa grande. Eu sei que na sala da Ana Hickman ele fica bem. Ah, lá em casa todos ficam bem, gente. Cabe todo mundo. Cabe. Na verdade, como vocês conhecem, o labrador até do filme, né? O Marley e eu. Vocês sabem que é um cachorro que tem bastante energia, né? Um cachorro que gosta de fazer bastante bagunça, correr. Então, é um cachorro muito indicado para quem tem espaço, quem tem bastante tempo livre também para passear. É um cachorro que tem bastante energia e gosta dessa área externa, né? Então, por isso, é um cachorro que é indicado para quem tem um espaço grande como um quintal e piscina, porque é um cachorro que adora nadar, né? É um cachorro que, na genética dele também, é um cachorro de busca, resgate. Mas pode ter apartamento grande também ou só uma casa com jardim mesmo? Também pode. O mais indicado é ter numa casa com jardim, porque ele tem mais espaço. Num apartamento, se você tiver, você vai ter que passear no mínimo aí umas três, quatro vezes por dia. E, às vezes, a gente não tem muito tempo, né? Não tem essa dinâmica de tempo. Agora, para poder ensinar, por exemplo, um filhote de labrador e um filhote de spitz é a mesma forma, são os mesmos comandos, porque daqui a pouquinho a gente vai ter um instrutor especialista em comportamento animal e vai mostrar para a gente várias dicas. Você está chegando com o pet em casa, de raça ou raça não definida. A ideia é a mesma para todos, mas quando se trata de tamanho, muda alguma coisa no aprendizado? Muda algumas coisas no treinamento, mas quando o adestrador pega um cachorro filhote, é basicamente o mesmo treinamento, né? Depois que o cachorro já tem uma certa idade e você quer começar um novo treinamento, aí ele precisa analisar o comportamento daquele cachorro para ver se ele tem... Mas a partir de filhotinho é a mesma coisa. Filhote é a mesma coisa. Ô, Julinho, mas ele está com dois anos, o Hero, ele cresce muito mais do que isso ou fica desse tamanho também? Se ele crescer, ele cresce um pouquinho só. Na verdade, o labrador demora um pouquinho para amadurecer, né? A gente fala. Ele está meio... dois anos, mas filhotão. Vocês podem ver que é brincalhão, filhotão. Então, eles demoram um pouco para amadurecer, mas ele já deve ter atingido aí a fase adulta e o tamanho que ele vai basicamente ficar. Agora, para quem tem um bebezinho, por exemplo, qual é a raça ideal? Por exemplo, eu tenho a Manu, né? Qual a raça ideal seria para eu ter no apartamento? A raça ideal para quem tem um bebê em casa, eu escolhi hoje o Golden Retriever, é muito parecido com o Labrador. Meu Deus, a Rafa não pode estar vendo hoje em dia. É tudo que ela quer na vida. Gente... É tudo que ela quer na vida. Olha... Ah, eles são amigos. Olha só. Ai, que felicidade. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente. Tudo bem, tudo bem? Quer ajuda aí, Tino? Vamos ter atropelado. Lá em casa é sempre assim, Tino. Lá em casa é desse jeito. Ô, Júnior, cresce. Cresce bastante, viu, Tino? E ainda vai... Por mais... É um macho, né? Então ele vai crescer mais que essa daqui. Então é um cachorro que daqui a pouco vai estar o dobro do tamanho e eles crescem muito, muito rápido. Isso aqui é o Zeus, tem 60 dias, né? 60 dias. O Zé Filhotinho acabou de desmamar, então chegou em casa e está conhecendo o mundo agora. Pode sair de casa agora só. Mas esse daqui, por exemplo, que é o labrador, ele pode, que ele cresce assim, né? Ele pode, labrador não, golden, ele pode também ter num apartamento sem problema? Também é possível, né? Mas a pessoa precisa ter bastante tempo pra passear, de 3 a 4 vezes por dia. Precisa gastar muita energia pra que ele não fique estressado em casa, né? Então o mais ideal é ter dentro de uma casa que tem bastante espaço, mas se você quer no apartamento, tem que saber que tem que ter bastante tempo pra passear e gastar essa energia dele. Não é que eu vou levar meu labrador pro dono, porque ele está com saudade, né? Está com saudade. Agora, falando um pouquinho ainda, Du, sobre o golden, o que eu acho muito legal da característica dele com crianças é por ser um cão robusto, mas ao mesmo tempo ele tem um jeitinho muito meigo. Muito meigo, é um cachorro muito delicado, né? Tem até alguns vídeos na internet que você pode achar que tem alguns goldens levando um ovo sem quebrar a casca na boca. Eles são muito delicados. É, então eles são muito pacientes, são muito delicados, então por isso que eles sabem quando é uma criança, então eles não vão pular, eles não vão brincar mais bruscamente, né? Então eles sabem. Eu tenho certeza que tem muito pai e mãe em casa se perguntando, poxa, eu tenho um filho pequenininho, bebê, um ano, eu já posso ter um cachorrinho? Como é que faz? Com o golden, funciona do mesmo jeito? Do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Tem muita gente que tem esse receio, né? Até de apresentar o cachorro pro bebê, né? Fica com medo de acontecer alguma coisa, mas eles, por si só, eles são sensitivos, né? Eles sabem quando é uma criança, até pelo cheiro, pelo jeito, eles já sabem bastante, são muito inteligentes, né? E como fazer, por exemplo, com o golden, tem o cachorro grande em casa, o bebê acabou de chegar, só que o cachorro tá lá primeiro, como é que eu faço pra apresentar, Julinho? Pra não ter ciúmes, né? Exato. Porque rola o ciúmes entre o cachorro e o bebê. Principalmente quando a mãe chega em casa e apresenta de uma forma meio errada, fica protegendo muito, aí o cachorro não entende muito, aí cria ali um ciúme. Porque o bebê chega pra tomar aquele lugar, que era, né? A princípio era só o cachorro. É um filhote entrando no lugar de um filhote. O ideal é sempre levar, assim, as roupinhas que o bebê tá usando na maternidade pra casa, pra já ir associando com o cheiro. E aí quando chegar em casa, você já apresentar de uma forma certa ali, falando com, recompensando o cachorro quando ele vier com mais calma pra cima do bebê, pra cheirar, pra conhecer. Dando petisco, fazendo carinho. Então aí vai adaptar da melhor forma possível. Agora, Julinho, conhecemos cachorros, né? Pra apartamento pequeno, né? Pra casas grandes de tudo, a Ana Rickman, né? E pra criança e pra quem tá na melhor idade. As pessoas com um pouquinho mais de idade, tem cachorro ideal? Tem, com certeza. Tem algumas raças, mas a que eu escolhi pra hoje é um chihuahua. Acho que vocês já conhecem, todo mundo de casa deve conhecer. Chihuahua que é a menor raça do mundo. Eu tenho uma lady chamada Olivia, que, meu Deus do céu. Olha, eu vou ficar aqui do lado de Julinho. Olivia, você é muito fofa. E ela segurando na minha mão, minha gente. Olha lá. Por que que essa raça é ideal, então? Essa daqui, na verdade, o chihuahua é um cachorro que, por ser o menor cachorro do mundo, não precisa de muito exercício, né? E às vezes a pessoa, na melhor idade, ela não consegue fazer muito exercício, sai muito de casa. Muita energia pra sair. Não tem muita energia. Então, o cachorro que não precisa muito sair de casa, e ele adora ficar com uma companhia em casa. Então, vai ser um companheiro fiel. Adora um copo. Adora um copo. Se puder, fica o dia inteiro aí, viu, Renata? Se a dona estiver no sofá, assistindo o dia inteiro, ele vai ficar do lado. Eu tenho três. Já tive, comecei com o Penélope, que ganhei aqui, aliás, do meu marido aqui, hoje em dia, há muitos anos atrás. E hoje eu tenho os filhos, né? Eu tenho o Rodolfo, Ramona e o Zic, que chegou depois, que é de pelo curto, assim como ela. E eles são cãezinhos que amam estar por perto, amam o colo. Mas tem que passear, não tem? Você sabe que, no caso deles, tudo é proporcional ao tamanho. O espaço do apartamento já é suficiente, do quarto até a sala. Já fez a maratona. Já fez a maratona. O cocô deve ser pequenininho também, né? Tudo é proporcional ao tamanho. Tudo é proporcional ao tamanho. É verdade. O tamanho do sissi, do cocô, tudo. E é um cachorro, assim, que é muito fiel, né? Então, ele sempre gosta de estar com companhia. Ele não gosta de estar sozinho. Então, a Olivia, no caso, é minha, nem falei, né? É dele, gente. E a Olivia, ela não gosta muito de passear. É até engraçado, ela não gosta muito, ela não sente muita vontade. Ela ia se dar tão bem com o Zy, quando a gente chega pra passear, pega a coleira, ele pega, se enfia dentro da casinha e fala, não quero sair, não, gente. Quero ficar em casa, se entender. Quero, ele é preguiçoso, diferente dos outros.